Música Boas pessoal daqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é sobre uma notícia oficial que me deixou com uma pica do caralho mesmo Pois é manos, a Rockstar divulgou mais uma parte do novo DLC que aí vem E além disso divulgou também a data oficial de lançamento que vai ser na terça-feira dia 7 de junho Ou seja desta terça-feira que vem a 8 dias E preparem-se que vem aí dos maiores DLCs lançados até agora Com pelo menos um novo supercarro Mas já vamos falar desse supercarro mais ao pormenor Para já vou ler-vos e analisar o que a Rockstar escreveu no Newswire do Social Club Ora então eles dizem o seguinte Novas Aventuras em Finanças e Crime dá continuação à missão de um jogador Para se tornar o patrão do crime de Los Santos e Blaine County Num dos maiores e mais profundos updates do GTA Online Um salto gigante na escada corporativa Seguindo a experiência VIP de executivos e outros criminosos O update de Finanças e Crime dá aos jogadores a oportunidade de expandir a sua organização E se tornar o CEO da sua própria empresa criminosa CEO para quem não sabe significa Chief Executive Officer Ou seja, o chefe da organização Aqui nesta foto é possível ver o quartel onde os jogadores se vão reunir E como podem ver estão ali muitos massas de notas e também uma mala cheia de dinheiro E na legenda desta foto eles dizem então o seguinte Em Novas Aventuras de Finanças e Crime Torna-se num patrão em condições E suba ao topo da hierarquia criminosa em GTA Online Com o seu próprio quartel general De seguida eles dizem ainda Adquira um escritório num arranha-céus E propriedades de armazéns especiais Para começar a compra e venda de uma gama de contrabando em toda a cidade Enquanto lutam contra a LSPD, que é a polícia de Los Santos E o resto do mundo do crime do sul de San Andreas Para acederem aos itens mais raros e aos maiores lucros Outras Aventuras em Finanças e Crime combina uma nova jogabilidade Com uma série de novos veículos especiais, novos recursos e muito mais E é aqui que eles divulgam a foto do novo supercarro O Pegasi Reaper Manos, como vocês estão a ver, este supercarro parece estar simplesmente brutal E apenas analisando por esta imagem Parece ser uma mistura do Lamborghini Huracan Como se pode ver a semelhança do para-choques da frente Do Lamborghini Centenario Que, como podem ver, os faróis são mesmo muito idênticos E do Lycan Hypersport Como se pode ver, na lateral é muito idêntica ao Lycan Este último, os fãs dos filmes Fast and Furious De certeza que reconhecem Já que é o carro que o Vin Diesel e o Paul Walker roubam no Dubai Em que atravessam pelo ar de um arranha-céus para o outro Enquanto fogem dos seguranças do dono do carro E para quem não sabe O Lycan é um dos carros mais caros do mundo E também um dos mais rápidos Portanto, manos, esperem um supercarro Ao nível do Osiris e do T20 E quase de certeza que será mais rápido do que esses dois Mas também, praticamente de certeza, será ainda mais caro Eu aponto para aí para os 3 milhões Já que, na vida real, este carro custa 3,4 milhões de dólares Portanto, preparem bem essas carteiras se querem ter este carro Além deste carro Esperem muitos mais a serem anunciados brevemente Porque, como vocês podem ver pela legenda da foto Eles dizem o seguinte Pegacy Reaper Um dos novos veículos Condizente com o seu status de elite Portanto, como viram Eles dizem um dos novos veículos Por isso, vamos ter muitos mais do que apenas este novo carro E como eles referiram Que este DLC ia ser grande E ao nível do DLC Executivos e outros criminosos Esperem pelo menos 6 novos carros Já que o Executivos e outros criminosos Apresentou-nos 10 novos veículos Entre carros, motas, barcos, helicópteros e aviões Eles seguida mostram também uma foto De uma das novas missões Em que eles dizem o seguinte na legenda Associados recuperam cargas especiais Em comprar missões organizadas pelo CEO Ou seja, nós vamos ter novas missões Em que podem ser vocês a organizar De maneira a lucrarem bastante dinheiro Com este novo modo Eles terminam dizendo Fiquem atentos a novos detalhes Juntamente com o trailer oficial Que virá na próxima semana Por isso pessoal Fiquem atentos Que brevemente vamos ter mais novidades Acerca deste DLC Assim como também o trailer oficial Mas digam aí nos comentários Se estão tão empolgados com isto como eu Porque eu estou desertinho Para meter as mãos neste novo super carro E como é óbvio Trazer também um showcase para o canal Pessoal por hoje é tudo Daqui foi o Raiz Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal Se ainda não se inscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over And out Inscreva-se 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho